Oi, meus amigos, bom dia. Hoje vamos ler aqui alguns versículos no livro de Marcos, capítulo 10, que diz assim, 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te. Que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que te faça. E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Glória a Deus! Fiquem todos com essa palavra nessa manhã. Um abençoado final de semana para todos. Fiquem na paz. Shalom, meus amigos. Tchau, bye, até.